E nós aqui vamos mais uma vez à Missão Continente. Desta vez protagonizada por um jornalista, Nuno Ferreira, que consegue conciliar o trabalho na Cofina com a prática diária de exercício físico. Escolhi a que se adequava mais ao meu estilo de vida, digamos, que era 15 minutos de exercício físico. Eu como passo corrida quase todos os dias, achei que era a que se encontrava mais comigo. Muitos amigos meus dizem, ah, eu não tenho vida, os horários e tal. Epá, isso é desculpa porque horários mais complicados do que jornalista, acho difícil. Treino de manhã, acordo, ou um pequeno almoço e faço o meu treino. Naquela horinha, ou uma hora e um quarto, ou 40 minutos, depende da distância, depende do treino. Hoje já fiz, eu me devia trabalhar, amanhã também farei e é uma questão de hábito. Se por algum motivo eu não consigo, ou por obter serviço, ou alguma coisa, o dia já não me corre tão bem. Naquele período não se pensa em mais nada, somos livres e tiramos aquele tempo para nós. E acho que é essencial. Estás a conseguir influenciar os seus colegas aqui da Cofina? Tento, às vezes até sou um bocadinho chato e tal, mas alguns já me procuram. Epá, então o que é que achas? Epá, sim senhora, começa. Não te preocupes com a velocidade, nem com o ritmo. Faz 10 minutos, faz 15 minutos ao teu ritmo, vai a andar, vai o que for, saia do sofá. Na medida de possível, devemos tentar sempre fazer algo para que, quando nos deitamos, o mundo fica um bocadinho melhor do que quando nos levantamos. Não há um único dia, ou quando vai correr, ou quando vai passear o meu cão, penho sempre lixo, portanto, de modo que a rua fique sempre melhor do que quando eu fui. Eu sou um herói da Missão Continente. Cá está, pequenos gestos que fazem a diferença. Muito obrigada.